E aí, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês as atualizações do quartinho de Maelle. A filha tá ali no muro. Vou colocar aqui vocês no tripé pra gente conversar. Eu tava dando uma organizada aqui na cozinha, já tomei café. E vou só lavar essa louça aqui pra depois começar a fazer almoço e trabalhar. Gente, já finalizei lá meu trabalho. Viu? Sou meio-dia agora. O pintor ainda não chegou. Pedi a Maico pra cortar o frango aqui, ó. Ele cortou e colocou já na pressão. E agora eu vou cortar os temperos e colocar aqui dentro. Porque hoje eu vou fazer um estrogonofezinho. Eu não sei vocês, mas eu só coloco um estrogonofe com arroz. Então tem um arrozinho aqui, ó. Ainda só vou requentar ele. E vou cortar os temperos aqui dentro. Vou botar pra gravar. E aí? E aí? E aí? E aí? Olha, gente, tô passando aqui a carne nos temperos, inclusive já tá pegando. Assim que pega a pressão eu conto uns minutinhos e aí já tiro. Enquanto isso eu vou esquentar aqui o arroz. Gente, já tirei da pressão e já sacudi aqui pra dar uma desfiada. Olha, eu gosto assim desfiadinho de estrogonofe, mesmo que eu saiba que é em cubos eu prefiro assim. Pronto. Aí agora eu vou vir com milho. Deixa eu mostrar pra vocês. Agora eu acrescento o molho de tomate. Esse aqui é maravilhoso, com pedaços eu amo. Creme de leite. Eu não uso muito creme de leite, não. E milho, que pra mim faz toda a diferença. E aí o arroz ali já tá pronto e depois a gente só come com batata palha. Pronto. O almoço tá pronto. Gente, o cheirinho tá abelhinho. Só colocar uma batatinha palha aqui, que eu amo. Inclusive já tô fugindo porque eu acabei de limpar, né? Mas tudo bem. Meus amores, já almocei. Tava lá na sala almoçando e assistindo a novela. E agora eu vim aqui pro quarto porque, olha, tá calor. O Mike tá usando o computador então. Vou trabalhar aqui no quarto. Liguei o ar. E pelo celular. E é isso. Peguei meu planning aqui. Eu já organizei ele com tudo que eu tenho pra fazer. E é isso, gente. Vou começar a agir. Porque a hora tá passando. Acho que são as duas horas e eu já tô com fome de novo. Acabei de almoçar. Eu almoçei pra umas 1h30, 1h40 pra ir. Gente, vou fazer um lanchinho agora. Peguei café. Wait. Se zoar da máquina, batendo roupa. Vou mostrar pra vocês como tá lá o quarto. O pintor já foi embora. Gente, vocês acreditam que o Mike, eu tava o tempo todo, ele é o único responsável. Eu tava o tempo todo mandando ele colocar o celular pra gravar. E olha a cara do sujeito que não botou nada. Pois é. Sassá tá aqui dormindo. E tá uma bagunça a casa, ó. Porque veio pra fora a cômoda. Ele botou esse pano aqui pra não ficar enchendo de poeira, estragando o carrinho dela. Também tá todo embaladinho aqui, ó. Pra não encher de pó. E aqui no quarto, colocou lençol em cima do coisa. Aqui. E também lençol no berço. Pra poder não sujar. E eu tô sem querer entrar, porque tá muito sujo. Gente, aqui ó, como que ficou. Ficou muito, muito perfeito. Ó, tá secando ainda. Deixa eu dar um... Vou botar nesse tanto na câmera de 5x pra vocês verem melhor. Por outro ângulo. Ali o nome dela deu uma sujada, mas eu acredito que sai, né? Tem que sair, pelo amor de Jesus. E é isso. Mas tá lindo, meu Deus. O quartinho do meu bebê. E aí a gente vai finalizar essa parte de reforma. Mas o que vai sujar ainda? É, as LEDs que a gente vai colocar. Vamos colocar a LED aqui em cima. E também vamos colocar os pendentes. A gente ainda vai ver direitinho quando é que vai ficar os pendentes. Vai vir a quebração da cortina, né? Que vai precisar quebrar pra instalar a cortina dela. E a única coisa que falta mesmo pra finalizar, pra deixar prontinho, é colar esse rodapé aqui que caiu. Isso aqui, Maiko, resolve. Chegou. Mais alguma coisa pro guarda de Maele. Ou não, né? Eu tô aqui gravando, às vezes, na cor do carro. Ou então alguma coisa aleatória. Que o Maiko só compra coisa aleatória. Mas é não. Tá com o nome frágil? Tá não. Vem? Uhum. Ai, meu Deus. Ah, fica embalagem. Meu Deus, tudo embalado. Hum. Grande, não. É assim mesmo, amor. Porque vai descer. Nossa, gente. É boa qualidade, viu? A luz vem aqui. Isso aí vai lá. Fica grudado assim, né? Não for? Meus amores. Deixa eu limpar essa câmera que tá suja. Eu não sei nem quando eu... Onde foi que eu parei nesse vlog. Meu celular tá acabando a bateria, então eu vou falar rápido. Depois que eu terminei de trabalhar, eu fui, me arrumei e fui pra igreja. Eu cheguei agora. São umas 10 e pouco, ou 11 já, não sei. A gente foi fazer janto. Vou mostrar pra vocês a jantinha de hoje. Já tô aqui, sentada, pra assistir uma novelinha. Jantinha de hoje, olha. De sustança. Aqui é cuscuzinho temperado. O estrogonofe de mais cedo. E queijo. E foi isso, meus amores. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Todas as atualizações sobre o quartinho eu vou trazendo aqui pra vocês. Então, fica de olho. Se inscreve se ainda não for inscrito. Ativa o sininho. E deixa a sugestão de vídeo aí nos comentários. Do que vocês querem ver por aqui. Pra mim tá sempre atualizando vocês com o conteúdo que vocês gostam. Tá certo? Super beijo. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.